Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Contos de Fadas dos Irmãos Green, publicado pela Paulinas Editora. Um livro que retrata vários contos que misturam a vida camponesa com fantasia e histórias provenientes do folclore alemão. Os contos foram escritos no século XIX e surgiram através de um trabalho acadêmico. Isso mesmo, um estudo que os Irmãos Green fizeram na faculdade sobre o folclore alemão. Ou seja, era destinado a adultos e acadêmicos e, ao longo do tempo, as histórias foram adaptadas para ser contadas às crianças com estilo linguístico simplificado e uso do diminutivo. Os Irmãos Green deram a esses contos forma inofensiva, com finais felizes e os transformaram em clássicos da literatura mundial. Para esta publicação, com tradução, prefácio e notas de Vera Barcow, Paulinas Editora selecionou cem contos infantis e domésticos, como O Chapeuzinho Vermelho, O Alfaiatezinho Valente, Rapunzel, Branca de Neve e A Bela Adormecida, mais as dez lendas infantis que compunham um anexo à segunda edição de 1819. Os contos de fadas dos Irmãos Green foram traduzidos para 160 idiomas, fazem parte dos livros mais conhecidos da herança cultural alemã e foram difundidos em todo o mundo. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. E até um fim! Amém.